Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um computador entrando na loja com a BIOS desconfigurada. Você pode ver aí que o Windows não inicia porque trava nessa tela aqui. Se você apertar a tecla F2, mesmo assim ela fica com erro de data e hora dentro do seu computador. Eu já fiz a troca dessa bateria aqui, ela ficou descarregada, eu tive que substituir ela e agora vou ter que fazer a configuração no BIOS. Essa aqui pessoal é um computador da Positivo, esse aqui é um computador da Positivo, vou mostrar aqui atrás para vocês. É um computador da Positivo, ele está ligado aqui na bancada aqui. Eu já fiz essa substituição aqui da bateria, troquei essa bateria aqui e essa placa mãe aqui pessoal é uma Pegatron IPM41. Nós vamos estar falando no vídeo de hoje sobre como configurar ela, essa placa mãe. Depois nós vamos explicar como formatar essa placa mãe no outro vídeo. E no outro vídeo a gente vai explicar como vocês ativam o chip TPM dentro desse BIOS. Então pessoal, antes de começar esse vídeo, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino, conforme falam em todos os vídeos. Ative esse sino, que é muito importante, coloque ela como todas, que assim que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado ao lado de inscrito, tá pessoal? E solta o like se estiver gostando, assim vai estar confirmando para o YouTube que o nosso canalzinho está bom para vocês aí. Valeu pessoal! Vamos embora aqui, para a gente poder configurar esse BIOS aqui, vamos pressionar a tecla F1 para a gente acessar o BIOS. Vamos aplicar o ENTER. Pessoal, aqui no meu teclado, meu teclado está muito sujo, isso aqui é de técnico, tá? Ó, aqui é o ENTER, aqui é o DELETE, aqui é o MENOS, aqui é o SINAL DE MAIS, aqui é setas direcionais para a esquerda, para a direita, para a cima e para a baixo. Essas teclas que a gente vai estar usando, tá? Então vamos apertar o ENTER do teclado, aqui vem as informações, tá? Da data, dia, mês e ano. Nós vamos então digitar aqui o número 10 no teclado, setas direcionais. Apertando o ENTER do teclado, você vem aqui e bota o minuto. Aperta o ENTER de novo, você vem aqui e joga o segundo, tudo por aqui, ó. Pela numeração aqui, tá? Teclado numérico. Vamos dar o ENTER de novo. Com as setas direcionais para a baixo, tá? Aqui dia, mês e ano. Um sinal de MAIS ou a numeração que você pode estar jogando, tá? Você pode vir aqui com a seta MAIS, que isso aqui corresponde ao ano, 01. Vamos aplicar o ENTER. Dia de hoje, dia 24, 24. Aperta o ENTER. E o ano, 2022. Opa, errei. Só apertar o DELETE. 22. E apertar o ENTER. Aqui embaixo, vamos ver as configurações que tem aqui de idioma pra ela. Ó, português. Sobe com as setas direcionais, aperta o ENTER. Agora, nosso BIO está em português, tá? Vamos dar um ESC no teclado. Pessoal, ESC é essa tecla aqui, bem no cantinho do teclado, tá? O ENTER. Com as setas direcionais para a baixo, vamos apertar o ENTER. Aqui, vem essas configurações de IDE, CPU, você não precisa mexer. Dá um ESC. Com as setas direcionais para a baixo, aplica o ENTER. Aqui vem as informações da avançado. Vamos voltar com o ESC. E aqui, a ordem de boot. Onde nós temos que colocar, tá? Ajuste. Vamos vir com as setas direcionais até a prioridade do dispositivo. E vamos dar o ENTER. Aqui, nós temos que ter... Tem que estar, ó. O HD como o primeiro, tá? HD e o CD como o segundo. Independente, aqui também, se o CD estiver em primeiro, não tem problema. Porque as BIOS, ela faz uma leitura automaticamente. Ela passa pelo CD e vai encontrar o seu HD para fazer leitura do sistema operacional. Então, vamos aplicar aqui, ó. Um F10 aqui, para salvar as informações dessa BIOS aqui. Aplicando um F10 no teclado. E vamos dar o ENTER. E vamos analisar agora, pessoal. Para ver se o sistema operacional do cliente vai abrir, tá? A bateria já está trocada. Ó, já que fez o carregamento. Toma aqui, ó. Diretamente no computador. Vamos aguardar aí, ó. Depois que o sistema operacional abrir, pessoal, vocês desligam ele, tá? Desligam o computador. Desligam no estabilizador. E depois vocês desligam da tomada, tá? Espera pelo menos uma fração aí de 10 segundos. Depois coloca de novo o cabo. Você liga para ver se ele foi diretamente para o sistema operacional. Que às vezes a bateria no qual você coloca aqui, se a bateria estiver ruim, vai ficar no mesmo erro, tá? Isso é para tirar a prova dos 9 para ver se a tua bateria que colocou, ela está boa, tá? Mesmo nova, como eu coloquei, tá? Eu faço esse teste para ver se realmente esse problema acabou. E às vezes também, pessoal, pode acontecer do seu slot aqui, onde encaixada a bateria, ela pode estar com algum problema, tá? Aí você tem que verificar esse slot aqui, passar o óculos do propílico, ver o contato e ver se ele está com algum problema. Então tá aí, pessoal. Simples e fácil. Só trocamos a bateria e explicamos para vocês hoje aí como configurar BIOS desse computador aqui, ó. Pegatron IPM41. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço. Fui, tchau, pessoal!